Gostaria de saber o que pode acontecer se eu pedir para os espíritos desbloquearem minha mediunidade. Isso é seguro? E é possível fazer isso de forma natural? Como e agradecida ela está? Então, obrigado aí pela mensagem. E é o seguinte, isso pode acontecer sim. Se é seguro, só se você tiver conhecimento. Não é interessante mediunidade sem conhecimento. Então, eu recomendo que você lê o livro dos espíritos, lê o livro dos médiums. Procure um centro espírita, um kardecista para você desenvolver a mediunidade, mas eles podem sim desbloquear. Na realidade, a glândula pineal é o nosso receptor do mundo espiritual. Então, a pessoa pode ter uma glândula pineal, vamos dizer assim, aberta para poder receber informações de outra dimensão, dimensão espiritual. Mas, da mesma forma que, por exemplo, com o nosso olho, quando a gente está vendo alguma coisa, as cores estão entrando, passando para a retina, indo do nervo óptico para o cérebro, e os cérebros são processados as imagens que são compreendidas pelo nosso cérebro. A glândula pineal é essa receptora como se fosse o olho, e as coisas são processadas no nosso cérebro. Então, eles podem desbloquear sim a sua mediunidade, se você já tiver um nível de mediunidade que esteja bloqueado, como eu não tinha antes. Só que eu tinha, mas estava bloqueado. Então, eles foram lá e desbloquearam, eles estruturaram, reestruturaram o meu cérebro, na verdade. Na verdade, assim, eu fui mexido várias vezes pelos espíritos, tanto que eu tenho uma memória hoje que eu não esqueço nada, velho. Se for algum número, tipo assim, número, coisa, coisa. Por isso que, primeiro, eles reestruturaram o meu cérebro de uma maneira que eu não esqueça mais, nada que seja importante. Depois, eu estudei todos os temas, desde menstruação até combustível de avião. Então, tipo assim, hoje eu consigo conversar de qualquer assunto, muitos assuntos abrangentes, assim, por conta desses processos que eles fizeram em mim. Eu não era desse jeito, entendeu? E pra alguém que queira buscar, que esteja vendo, por exemplo, como ela, esses números repetidos diversas vezes, o caminho, então, é estudar sobre o espiritismo e aí sim se encaminhar pra um centro espírita e isso vai se desenvolvendo com o tempo? É, o caminho é comer conteúdo espírita. Só que tem que saber onde é, porque tem muito canal espírita que fala besteira por aí.